Outro lugarzinho aqui no mapa que não é muito legal de estar passando E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje com esse caminhão muito show de bola aqui no Farm 17 Se liga só que bacana, cara. É como se fosse aqui um Romeo e Julieta, né? Com o cambão e tudo mais E ainda por cima trocado. Olha só o nível de detalhe, tanto que tá show de bola Tem umas bolsas aqui de ar, né? Da suspensão a ar Olha só que bacana Lembrando que esse mod que está na versão 1.0 ainda Com certeza nas próximas versões aí vai estar mais show de bola Ele tem um pequeno bugzinho aqui no retrovisor Pois como eu disse aí, né? Tá na versão 1.0 ainda A primeira versão que foi lançada Eu estou aqui, galera, no mesmo mapa que eu joguei na última vez aqui no Farm 17 Pra quem viu o último vídeo aí, eu fiz com o Rodotrem Ficou show de bola também E quem não assistiu, vou tá deixando aí o link, beleza? Aí do vídeo na descrição, pra quem quiser tá acompanhando E também vai estar aparecendo em card agora, aí no canto superior direito da tela Ficou um videozinho muito bacana, deu acesso pra caramba Eu vou tá carregando a madeira que já está cortada e empilhada No mesmo local, beleza? Que eu transportei ali serragem no Bica Samba Então pro vídeo não ficar muito comprido, vou tá fazendo uma pequena edição, beleza? Já vou tá aparecendo lá De uma vez, né? Não tem necessidade de tá rodando tudo novamente Então eu espero que vocês acompanhem o vídeo Se vocês acompanharem e gostarem, deixe aquele joinha Pois é muito importante aí pro canal E vamo que vamo, hein? E já agarrei aqui, hein, cara Como não tem retrovisor, fica osso, né? Bora ver se agora sai Agora sim Já estamos aqui, galerinha Quase chegando aqui no local do carregamento Agora só tá efetuando aqui o carregamento da madeira Nem já era Partiu madeireira Olha só quanta madeira já tá pronta aqui, hein? Bora aqui manobrar o truque Do jeito pra gente sair carregado Olha só que bacana Como masticou ali, hein? Não ficou do jeito que eu queria não, hein? Bora tentar dar uma rézinha aqui Vamos lá Agora sim, tudo pronto Agora só tá subindo aqui esses braços Pra dar tudo certo, né Pra gente carregar mais madeira Olha só como é alto Vou carregar aqui primeiro a parte da frente Depois eu carrego a parte ali de trás E já era Podemos até desligar aqui o truque, né E apagar o farol Pois vai demorar pra caramba Pois é, eu acho muito difícil tá carregando, cara Não tem muita moral, né Então bora ligar aqui a máquina A JCB E hoje aí, galera Eu tô usando aqui a manopla Pra gente tá carregando aí o truque Estou usando aqui a dica que o inscrito me deu, né A gente tá configurando aqui a manopla Pra tá mexendo aqui o gancho Então deu tudo certo aqui, velho Só tem que acostumar mesmo Então simbora, hein Vamos que vamos Algumas horas vai dar um pouquinho errado Mas até acostumar, hein Tudo pronto, vamos que vamos Essa câmera aqui não ajuda muito Às vezes a gente perde um pouco a posição, né Então bora ficar alternando elas, beleza Tudo certo por enquanto E vamo que vamo Vamo, vamo, vamo Vou ter que empurrar bem aqui a madeira aqui pro rumo da cabine Pois senão vai pegar na outra carga, né Da outra carreta Então já bora aqui amarrando a cinta, né Até agora Pra gente não perder aí o processo Do jeito que tá aqui ela não corre mais Aqui tá um pouco torto, né Tá deitado pra caramba Mas já já a gente vai consertando Tá deitado pra caramba E aí 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 Tá deitado pra caramba Praticamente cheio aqui Essa parte do caminhão Então agora falta super pouco Pra gente tá terminando Aqui essa primeira parte Depois se embora partiu Carregar a segunda parte, hein Olha só Sempre no final, cara Começa a dar problema Começa a dar problema Agora sim tá certinho, hein Olha só Quase não tá cabendo mais madeira Carregamos aqui completamente, né Aqui o caminhão Com a carga bem top Bora colocar aqui Esses últimos dois aqui No meio da carga Pois o risco aqui de cair é menor, né Olha só, cara Parece ter grudado Agora sim, hein Carguinha muito louca Bora remarrar aqui as cintas E já era E prontinho E prontinho, galerinha Primeira parte aqui Já está pronta Olha só que bacana Então bora tirar o truque daqui Pra gente carregar ali a segunda parte Né, carretinha Será que vai pesado Pra madeireira Imagina, né Carguinha desse tamanho Então é isso aí, galerinha Bora terminar aqui essa parte Aqui agora Ela é dividida em duas partes Nem sei pra que serve isso aqui, hein Deve ser pra alongar aqui o chassi, né Olha só que bacana Aqui eu tenho que deixar bem rente Essa parte aqui Pois se não pega lá na outra carga, né Na hora de virar Mas é isso aí Vamos que vamos Finalmente terminamos aí nosso carregamento Olha só como ficou alto isso daqui, hein Cara, só que eu tenho uma notícia Que não é muito boa Olha só Como vocês podem ver A cinta não está amarrando a carga toda, né Faltou um pedacinho ali pra amarrar E sei lá Se vai dar pra chegar lá no destino desse jeito, hein Com essa carga dessa altura Mas bora tentar, né Ao menos é um desafio aí a mais pra gente fazer Então se bora entrar aqui no T-800 E descarregar essa madeira toda aí, hein Olha só, cara É madeira pra caramba Fiz de tudo, né Pra carregar essa madeira toda que estava aqui Já empilhada e cortada Mas é impossível, hein Não quer caber mais madeira não, mano Acabamos aqui com a floresta toda Cê é louco Prontinho Truquinho engatado Pensa na carrada louca, hein É madeira aí pra fazer umas dez casas Mas então é isso aí, galerinha Então bora seguir viagem Pra quem não viu o primeiro vídeo que eu fiz aí com esse mapa Onde eu vou estar descarregando ali perto da parte três, né Ele não encerraria de station Não é muito longe Então daqui a pouco tamo lá Bora dar aqui uma meia volta, né Pra não dar nada errado ali naquele barranco Pensa num conjunto que tá pesado Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música Chega a bugar aqui a madeira, se liga só Tem hora que ela some, tem hora que aparece Mas é isso aí, vamos que vamos Música Eita louco, perdendo aqui a direção O negócio é ainda maciota né, bem devagar Pra não correr nenhum risco aqui né, de tombar o caminhão Imagina só tombar e perder esse trampo todo que eu tive hein E é só motivo de desligar o PC e já era, ir dormir mano Olha só como tá pesado Aqui tem uma pontezinha um pouco bugada Olha só Tem nada de colisão aqui nela né, pra ela não tem esses buracões aqui desse tamanho Mas a paisagem é louca Passamos aqui a pontezinha, muito da hora Da hora e bugada né, no mesmo tempo Olha só a poeira que sai da estrada de terra Olha só a pontezinha A CIDADE NO BRASIL Se liga só na potência, cheguei a empinar Quase não vira ainda Mas é isso aí, vamos que vamos Outro lugarzinho aqui no mapa que não é muito legal de estar passando Bora aproveitar o embalo hein Será que sobe? Tá sofrendo aqui o Kenroach T-800 Madeira bugando toda Como eu disse lá quando a gente saiu lá pro carregamento Olha só, depois ela não amarrou toda E o Truque não quer subir mais do que isso não hein E o Kameo não quer subir mais do que isso daqui Tá perdendo a força Olha só, ia pra acabar hein Será que sobe? Madeira bugando toda Finalmente subiu Bora dar uma brecada pra ver se conserta aqui a carga Conserta nada cara, tá caindo é tudo É pesado demais pro carinha segurar Então bora seguir viagem assim mesmo hein Porque sobra de madeira aí no caminhão é lucro É bom que caia que tá bugando Pensa no madeireiro responsável Vai deixando madeira no caminho Até que sobrou muita madeira ainda hein Está caindo aqui mais alguns troncos E bugando outros Mas está indo, vamos que vamos Daqui a pouco estamos chegando ali na madeireira Já está perto aqui É uma pena não ter amarrado toda né cara Olha só até onde amarrou É uma pena não ter prendido toda aí na cinta Olha só até onde prendeu aqui E olha só A gente saque já a madeireira Tomara que na próxima versão desse mod aqui A cinta amarra toda né Toda a carga Como aqui na frente Se liga só Não mexeu nem o pau Está todo preso Só atrás mesmo que bugou Então bora ver onde a gente descarrega aqui Aqui não é hein Aqui é serragem É galerinha Pelo jeito é por aqui hein É pelo jeito deve ser por aqui Olha só não achei a área marcada de amarelo Para a gente estar descarregando A não ser que seja ali no rio né Mas eu acho bem difícil Mas de todos os casos galera Vamos deixar o truque aqui mesmo Até eu achar um local Onde está descarregando ele Esse vídeo que foi mais mesmo Para mostrar aí carregando Aqui esse caminhão muito bacana Madeireiro Como eu disse É uma pena mesmo cara Ter bugado aqui a madeira toda Nessa parte de trás Mas tudo por causa da cinta aqui bugada hein Ter amarrado só a metade da carga Bora tirar aqui Para ver se aqui ganha grana Descarregar ao menos um aqui hein Não quer cair velho Tá presa Olha só Aqui não faz nada É pelo jeito não é aqui não hein Mas de todos os casos galera Vamos deixar o truque aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se gostaram deixa aquele joinha Pois é muito importante para o canal E se você é novo aqui não esquece de se inscrever De fazer parte da família Tá ativando aí a notificação E não esqueça também galera De deixar as sugestões aí beleza Para os próximos vídeos aqui de Farming 17 E já era Tamo junto Até o próximo vídeo Falou abraço